A vacina é disponível a partir dos 9 meses de idade até 59 anos e os adultos que não têm a vacina precisam tomar uma dose. Os adultos que já possuem a vacina não há necessidade de fazer um novo reforço. E as crianças, pelo calendário, elas devem fazer uma dose aos 9 meses de idade e outra aos 4 anos. A vacina está disponível em 71 salas de vacinas de Goiânia, dentro dos CAIs, CIAM, Centros de Saúde, Centros de Saúde da Família. A febre amarela é uma doença grave, com alta letalidade, então a maioria das pessoas que adquirem essa doença podem ir a óbito. O último caso de febre amarela em Goiânia foi em 2016, em um jovem que também foi a óbito.